Música A Prefeitura de Rio Branco inaugurou na Estação Experimental uma academia ao ar livre exclusiva para deficientes. A medicina atesta que a prática de exercícios físicos é bom para a saúde. Esta é a sétima academia ao ar livre na cidade de Rio Branco. A primeira voltada exclusivamente aos portadores de necessidades especiais. São aprovadas pela Ação Mundial de Saúde, pelo Ministério da Saúde, e a gente está aqui fazendo a entrega e espera que isso possa dar uma melhor qualidade de vida para essas pessoas. É um trabalho que é muito importante a gente fazer porque nós temos em Rio Branco, do ponto de vista da acessibilidade, temos tentado todos os órgãos, os bens públicos, nós colocarmos a acessibilidade. Nós temos hoje de 150 ônibus, 102 tem plataforma para portadores de necessidades. E agora nós estamos com uma academia para que eles possam também ter direito ao exercício, ao ar livre, e isso significa qualidade de vida. Os equipamentos montados na Estação Experimental custarão 40 mil reais. E são resultados de uma parceria da Prefeitura de Rio Branco com os governos estadual e federal, com uma operadora de plano de saúde. O incentivo à prática de exercícios físicos pode prevenir doenças crônicas como obesidade, diabetes, hipertensão e cardiopatias. Ela vem fortalecer toda a parte muscular deles, de resistência, alongar, e isso vem facilitar e ajudar no dia a dia deles. Os aparelhos, no total de sete, são de baixo impacto físico e têm o objetivo de estimular o sistema nervoso central, fortalecer a musculatura, aumentar a capacidade cardiorrespiratória e a mobilidade das articulações, além de melhorar a coordenação motora e a autoestima. E às vezes a gente faz algum tipo de exercício em casa, mas nunca é como um lugar apropriado. Muito obrigado, né?